Não, 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 relaxa, 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 vai dar bom, vai dar bom, ai, entendi, ai, ok, 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 shift, alright, man, tô escondidinho, easy peasy girl, ok, ok, glancer, glancer, pega o câncer, ae, câncer já era, câncer já era, opa, 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 lâmpada, lâmpada, ok, 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 funfô, funfô, tamo bem, ok, ok, são 2 horas da manhã, a gente tá safe, não, tá bacana, olha, ok, 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 cadê o glancer? Eu quero saber do glancer, glancer parça meu, velho, vambora, nada, cara, já são 4 da manhã? É o relógio mais rápido do Brasil? Cada 4 segundos é uma hora? É isso? Caraca, velho, vai ficar só aparecendo esse negócio de lanterna, né, mano? Lanterna não, lâmpada, foda a lâmpada tá fácil, 5 horas da manhã já, velho, nem entrei no game? Aí não, né? Aí não, né? Aí, aí eu já não sei mais o que eu... Mas já? Ainda bem que isso não foi pro jogo original. Ai, esse trem é difícil, cara. Ô, tá dando trabalho esse bagulho aqui, mano, não vou negar não, tá difícil esse trem. Vamos lá. Vamos no game. Primeiro passo, vem. Hail to the king, baby! Wait Oh, yeah I don't know how to do that 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, baby. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Saiu do Service Hall, conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, não! Service Hall. Eu achei que ele estava lá, mas não estava lá. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, não! 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não! Cliquei fora do jogo, mano! Ah, vai tomar no cu, cara. Oh, não! Nossa, ainda deu bom, né? Ok. Não sei nem como deu certo, mas deu certo. Não me pergunte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ai, contei errado. Eu nem contei, na real, né? Acho que eu tomei no ânus. Mas beleza. Não, está de boa. 1, 2, 3, 4, 5. Porque ele já estava ali, fazia um segundo. Então, você diminuiu. Que ar. Oh, não! Para de clicar fora do jogo, Roberto! Não é que é de ser burro! Nossa senhora, eu estou ficando bravo. Meu Deus do céu, mano. O que está acontecendo aqui, no mundo está acontecendo. O que está acontecendo? Não, não! Não, não! 1, 2, 3, 4. Não, não! 1, 2, 3, 4 Tá bom, obrigado, obrigado jogo Eu fiz até as 6 da manhã e não me deu nenhum prêmio em troca Beleza, eu vou anotar Esse jogo não tá me dando nada em troca Cês tão vendo, né? Cês tão vendo Eu já fiz Gain uma estrelinha Gain uma estrela Ah